Não, não aceita esses caras serem inteligentes, mano, morreu, valeu astoliepteco, mano, valeu pelo sub, meu lindo, nice, dá pra pegar outro, o jungle deles tá longe, mano, quem pode vir aqui é o Pyke, nice, desviei, ó, o stun de ladinho, não adianta flashar, mano, não flasha, não flasha, não flasha, garoto, aí, ó, tá, vamos lá, hein, galera, duas kills no rambos, mano, o Lord Semi estaria feliz, velho, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vem cá, família, vem cá, família, essa aqui tem que confiar, não bate no pinstouro, aqui, minha galera, aqui, minha galera, bora, 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 confiança no rolê, aí, ó, Tá bom, tiramos o flash com o meu fantasma, tá bom, vamos embora, não vamos nem dar over na play, ó, dive, que que é isso aqui, parece que eu não tô gostando, hein, mano, vai ter um Pyke nível 6 aqui, ó, chegar o Pyke nível 6 aqui, não só o Pyke nível 6, é, não contente, ainda tem um cheio nível 6, valeu, Niyoko, brigadão pelo sub, seja bem-vindo, meu lindo, se tiver sem um ele, morre, Pode pegar a kill, mano, quero até que meu time pegue a kill, velho, alto-ataque R, Kaysa, mata ele, por favor, no R, Kaysa, meu Deus, ô, família, esses caras tá faltando com a verdade, não tá não, mano, por que que ela não deu R isolado, pra dar o Q isolado, tô chegando aí, meu guerreiro, vamos lá, Camila, é nóis, uta ele, uta ele, Zé, uta ele, Zé, bate firme, fi, bate firme, família, 4 kills subindo, galera, vamos lá, mano, é o Ramos carry, velho, 4 kills subindo, eu não posso errar, velho, não posso, não posso, né, nóis é o carry da partida, Tuque, toma, toma, vem, família, tuque, 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 fala dele, equipe, be careful, pai, be careful, ó, meu inglês, valeu, feno, valeu, dei, acho que eu morro pra ele, viu, galera, o R dele vai me dar IK, quer ver, Se ele morreu, eu tô em paz, ufa, tá, foi de boa, ó, eu reto na treta, hein, mano, meu Deus, bate no olho aqui, meu anjo, esse cara, eu não quero matar aí, não, vou pegar o Aralto, Vou tacar o Aralto já atrás assim, porque eu tenho um Demolir, dói, então dá pra tirar as barricadinhas, e pra quem não sabe, galera, o W do Ramos dá dano na torre também, ó, mano, repara que eu tô batendo dano mágico na torre, ó, 9 kills, velho, eu participei das 9, mano, isso é um jungle, galera? O Lord Semi estaria orgulhoso, velho? Só pega isso aqui, fio, ó, pega e vamos embora, ok! Uh, só sai, família, só sai que deu merda! Meu Deus, o TP da Seraphine foi aonde? Eu tô fazendo o blue aqui no meio do pagode, mano, e a Seraphine tá em abu! Que isso, velho? Quem, aproveita a pressão pra dar counter jungle, qual pressão, Rafael? Dá uma olhada no mapa! Silêncio fala, né, mano? Silêncio que agora falou, mano! A gente tá sem ult, eu sei disso, tá ligado? Isso, Barduzzi, você é meu favor! Tiramos uma ult, eu ulto qualquer coisa! Só corre, né, minha família é Cuco! Será que eu fui cuzão e ia abandonar o bonde e dar a volta no muro? Não, fiz o certo! Foi muito cuzão? Será, mano? Eu ia morrer ali, tá ligado? Se tivesse mais um do time vindo, aí eu ia, velho! Mandar um ok! Meu Deus, vai dar tempo de eu chegar! Mano, vamos ligar a turbina! Liguei a turbina! Nossa, velho! Que que é isso? Mano, o charme da Seraphine foi daqui! Ela pegou o cara aqui! Que porra foi essa, mano? Ligou nenhum que ligou no outro! Nossa! Esse puninho! Amor de chefe! Devia ter deixado o charme dropar, mano! Ah, ele já tá aqui, porra! Caralho! Esse aqui não é o time não, porra! A seleção? Deixa que eu tanco, deixa que eu tanco, meus meninos! Deixa que eu tanco! É baron? Caralho, velho! Que isso, time bom, velho! MVP total do bardo! Mano, essa play o bardo fez ela, galera! O bardo fez ela, mano! E nós de reta ali só acompanhamos, né? Nice, velho! Muito bom, muito bom, galera! O robô é corno! Ah, não, o corno! Aqui é o corno! Que eu sei que conheço o corno de longe, se você ver o corno! Esse aqui é o tal do corno! Vou fazer coraça mesmo, galera! Ah, agora próximo item limite da razão, tá ligado? Boa, calma! Boa! Lindo, mano! O frio tá bem gostosinho, velho! Não tá ruim! E aí? E valeu pelos seis meses de sub aí também, Kaião! Toque! Aquela trolladinha de cria, né mano? Pra não passar batido! Só pra não ficar tão mamão assim, né? Matei meu time, mano! É um Pyke de R! Não! Luta, não! Eu vou perder pós-choque! E você fazendo isso? Ai! Quase que eu pego triunfo de parceiro, velho! Matei meu time! Fiz penta! Ah lá! Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho! Sei que não! Sei que não! Sei que não! Mano! Alguém pegou isso aqui, velho! Eu vi que alguém pegou um negócio aqui, velho! Eu vou atrás, fi! Eu vou atrás! Eu vou atrás! Eu vou atrás! Caiu de boca numa mão, hein, meu parceiro! CF-1 Hum! Aqui não, páicão! Aqui não, fi! Deixa eu dar o toolbox pra salvar ele! Agora o bar de stunna! Eu acho que este cheim mata nós tudo, Rubaco! Acho que ele me mata também Stunei ele de novo Ah, esse Cyber Q eu matava Se tivesse limite da razão Eu não morria O Lord Sam está vendo sua partida, Marquinhos Não está mais orgulhoso, sério Pô, você sabe o que o Lord Sam está vendo? Não, pera aí Vou deixar de orgulhoso agora Ninguém ajuda eu aqui Nice Mano, pegamos duas kills A gente tem que fazer ou Barron ou levar Inib Meu Deus, eu joguei tudo errado aqui Mas deu certo Calma Ah, vivendo no limite, família Leva dois Inib Talvez GG nasceu O Shen Aeste está vivo, né? Pô, não vai ser GG Que doideira Pegar limite aqui Esse fim de semana fui dar uma bimbada e a menina riu da minha almondeguinha É normal? Uai Acho que é, né, família? Se você tiver aquela... Ah, tiver só o bolinho de carne moída ali Normal, né? Normal Vai estar lá só o bolinho Uai, olha a carne moída Nesse free ainda Olha lá Eu pego, hein? Caramba, o shield é esse Vou parar o Shen pra ele não parar a Camille, mano Isso Agora, como eu não sou mais útil na luta Eu vou puxar o Wave, mano Caixa, tem uma galera low aí Só você escolher, mano Olha a Jinx morrendo, me batendo Easy game, família Olha o Ramos ponta a ponta, hein, mano O Ramos que foi o único que ganhou early game Segurou a partida Saindo com êxito na vitória, mano Gostei desse Ramos aqui, hein, mano Dano Dei mais dano que o top Dei mais dano que a adquire Dei mais dano que o suporte Ok Só mais que o mid laner que não, né? Dano recebido 38 mil Dano auto mitigado 73 mil Eu deixei de tomar, galera Por isso ser tanque aqui, tá ligado? Sabe qual foi MVP? Três honra Agora a pergunta é, galera O Lorde Semi estaria orgulhoso desse Ramos agora? Será que ele realmente estava vendo? Acho que ele estaria orgulhoso O Lorde Semi estaria orgulhoso desse Ramos agora? Tchau O Lorde Semi estaria orgulhoso desse Ramos agora? Tchau